A primeira consulta, a internação, as atividades que incentivam o movimento. A primeira-dama, Marcela Temer, conheceu o passo a passo do atendimento às crianças na Rede Sara em Brasília. As unidades prestam serviços de neurologia, ortopedia e especialidades associadas e são reconhecidas mundialmente. O trabalho envolve neurologistas, pediatras, fisioterapeutas e outros profissionais. Na visita, a primeira-dama também conheceu o trabalho realizado com a família dos pacientes. Na Rede Sara, as crianças são acompanhadas pelos familiares o tempo todo, que também participam do processo de reabilitação. O Hospital Sara é uma instituição de excelência e referência e possui um centro muito moderno de reabilitação. Aqui as crianças são atendidas por profissionais capacitados e dedicados. A Rede Sara tem nove hospitais no país e é mantida exclusivamente com recursos da União. Além do atendimento de excelência em reabilitação, também realiza pesquisas em neurologia e ortopedia e trabalha na formação de profissionais. Isso tem gerado um interesse internacional muito grande. Nós já temos atualmente nove convênios de cooperação internacional. Então estão vindo para cá para aprender com a gente, profissionais da Holanda, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Antes a gente mandava o filho estudar na Europa. Agora a Europa manda o filho estudar no Brasil. O que a gente mandava o filho estudar no Brasil. O que a gente mandava o filho estudar no Brasil. O que a gente mandava o filho estudar no Brasil. O que a gente mandava o filho estudar no Brasil. O que a gente mandava o filho estudar no Brasil. O que a gente mandava o filho estudar no Brasil. O que a gente mandava o filho estudar no Brasil. O que a gente mandava o filho estudar no Brasil. O que a gente mandava o filho estudar no Brasil. Legenda Adriana Zanotto